A ansiedade é basicamente um monstro que a gente não pode ver, mas a gente pode sentir. Só que esse novo filme de terror do Star Plus, o monstro que vive em mim, ele transforma a ansiedade num monstro real. E o filme traz uma grande aula sobre saúde mental, trazendo esse monstro pra representar a ansiedade, como essa ansiedade pode se transformar em depressão. E hoje eu quero falar sobre esse novo filme, sem spoilers no começo pra se você ainda não assiste você assistir, e da metade pro final com spoilers pra falar sobre aquele final, o desfecho, as metáforas do filme. Muita coisa pra gente falar nesse vídeo de hoje, mas antes de começar, não esquece de clicar no like, que isso apoia esse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui no canal pra sempre receber próximos conteúdos e séries de filmes, e nesse mês de outubro teremos muitos vídeos de filme de terror, então já se inscreve. E claro, vai lá nos comentários depois me contar se você pretende assistir o filme, e também compartilha a sua opinião sobre o que você achou daquele final, se você entendeu da mesma forma que eu. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Baseado no curta de mesmo nome, a penda é da diretora Anna Gloskov, que foi estrelado pela maravilhosa da Rachel Sinnott, e o curta tá disponível aqui no YouTube, aliás. Esse filme pega a história sombria do curta, e aborda ele de uma maneira ainda mais bizarra, e a gente acompanha aí uma mulher que tem que lutar literalmente contra a sua ansiedade. E essa mulher é a Hannah, uma jovem estilista que tem um emprego decente, um namorado ótimo, uma amiga também muito boa, e ela até tem um bom apartamento. Porém, assim como qualquer outra pessoa na face da Terra, ela tem problemas que ela não encontra pros outros, e ela acaba internalizando esses problemas. Como, por exemplo, o chefe dela é cruel, o trabalho dela não é bom o suficiente quanto ela queria, os pais dela são meio desligados e não dão tanta atenção quanto ela gostaria, e também eles não conversam muito com ela sobre coisas do passado, e num dia qualquer acaba até aparecendo uma mancha na barriga dela, e essa mancha, que parece ali aparentemente só uma dermatite de estresse, na verdade se transforma num pequeno monstrinho metafórico, que é a manifestação física da alta versão dessa personagem. E pra levar a metáfora do filme ainda mais longe, esse apêndice da Hannah se alimenta da energia vital dela pra ganhar mais poder, e a Hannah acaba encontrando um grupo de autoajuda, que passa pela mesma coisa que ela tá passando, e nesse grupo ela conhece a Cláudia, que ajuda ela a entender como ela deveria conviver com esse tal apêndice. Só que essa convivência aos poucos se torna um pesadelo meio maluco, e também meio hilário. E esse filme é um terror corporal que trabalha muito bem, de forma lúdica e totalmente bizarra, a saúde mental da personagem, principalmente a ansiedade dela, que acaba evoluindo aos poucos pra uma depressão. E a estranheza do filme torna ele bem único, e também torna a mensagem apresentada nele ainda mais realista do que a gente pode imaginar. Até porque a nossa ansiedade tá dentro de nós, e ela é criada por nós mesmos. Então o filme consegue transpor esse monstro da forma mais estranha possível, pra gente compreender que ele vive dentro de nós e que não importa a aparência dele, mas que ele pode se transformar numa versão que a gente não gosta de nós mesmos, e ele pode ser contido se você tiver determinação pra contê-lo. E esse monstro é muito sacana, porque ele insulta a gente, ele cria histórias de situações que não existem, ele te põe pra baixo toda hora, ele te desmerece, esse pequeno monstrinho tem que ser domado pela gente, e essa é uma das grandes mensagens que o filme traz. E de um modo geral, eu senti que esse filme tem performances sólidas, só que a maioria dos personagens não tem tanta profundidade, só o protagonista que ganha muito tempo de tele a gente entende o que ela tá passando. Porém, sinceramente, pro filme de uma hora e meia, a diretora conseguiu tirar a leite de pedra e conseguiu fazer a história funcionar muito bem. Principalmente porque a diretora conseguiu fazer com que a personagem principal se tornasse relacionável com a gente, e ainda ela conseguiu abordar o tema da ansiedade e da depressão de uma maneira estranha, mas que funcionava bem pra transmitir essa tal mensagem que era muito importante sobre a gente lutar contra os nossos monstros internos. Ah, e por falar nesse monstro interno, que aqui no filme é externo, eu amei os efeitos práticos dele. Na verdade, tinha muitos efeitos práticos legais aqui no filme, que eles souberam usar muito bem, criaram aí esse tal monstrinho de uma maneira muito estranha. Mark funcionou bem ao seu propósito, e essa é uma das representações mais ridículas e estranhas de ansiedade que eu já vi na minha vida. Mas enfim, gostei do filme e acho que vocês podem gostar também. Ele está disponível lá no Star Plus, se ainda não assistiu, assista. Se viu até essa parte, coloca o macaquinho com a mão no olho nos comentários pra eu saber quem viu até esse ponto. Não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. E a partir de agora eu vou falar com um spoiler sobre o filme, então se você ainda não assistiu, já fica avisado. Se você gosta de spoilers, continua. E se você já assistiu, vamos falar um pouco mais sobre o filme. Então tá, ao longo da história aqui do filme nós descobrimos que o monstro apêndice se manifesta a partir de traumas não resolvidos, e ele se alimenta das inseguranças do seu hospedeiro. E esse monstro é um parasita que aos poucos deixa seu hospedeiro miserável, suga a energia dele e se torna mais forte. E um ponto importante pra história é o acidente de carro que a Hannah sofreu quando era adolescente. E a partir dessa tal história, a gente entende que a Hannah já tentou tirar a própria vida. E que isso nunca entrou muito em pauta ali na relação que ela tem com os pais. Um grande erro, aliás. E o filme também aborda superficialmente a síndrome do gêmeo desaparecido, onde ele aparentemente acaba sendo absorvido pelo útero da mãe. No caso, quando a Hannah tava lá, ela absorveu ele. E quando a gente chega no segundo ato do filme, a Hannah encontra um grupo de autoajuda que tá passando pelo mesmo com ela, que tem aí esse tal apêndice maligno. E ela vai encontrar esse pessoal que pode entender o que ela tá passando. E notem que esse grupo é uma alegoria a um grupo de autoajuda pra pessoas com depressão. Também notem que a droga que a Hannah usa no monstro é uma alegoria pro antidepressivo, pra ela controlar a sua vontade de se machucar, que é algo representado muito aqui no filme quando a Hannah fura o dedo com a agulha. E também pra ela controlar a sua autodepreciação, que no caso vem do próprio apêndice, que cria várias histórias que não existem, e isso deixa a Hannah pra baixo. E aliás, outra analogia que o filme faz é em relação a quando o apêndice passa a perna na Hannah, e faz ela sucumbir a tal depressão metafórica que eles abordam. Notem que a Hannah deixa o apêndice sair, no caso a depressão, e essa depressão toma conta da sua vida, e isso deixa ela, né, a Hannah verdadeira ali, sem forças pra lutar. E não só ela sucumbe, como também outros membros do grupo de autoajuda, incluindo a Cláudia, que tinha sido substituída pelo seu monstro apêndice, e isso demonstra muito a força com que essa doença pode chegar nas pessoas, fazendo elas mudarem totalmente quem elas são. Elas tão ali com a forma que elas são, mas elas por dentro não são a mesma pessoa. E depois de todas essas analogias, nós chegamos no último ato do filme, e vemos que a Esther ali salva Hannah da ruína que ela tava, no caso ela tava presa e a Esther aparece salva, as duas correm pra salvar o namorado ali da Hannah, que tava sendo sugado pelo apêndice maligno dela, e a Hannah então acaba cortando a língua ali do monstro que tava subindo o namorado dela, ela volta a tomar controle do seu apêndice, dá um beijo nele pra representar que ela finalmente aceitou a sua ansiedade e vai iniciar um tratamento pra conter ela. E eis que então o filme depois disso acaba com a Hannah ali, meio que superando todas as suas inseguranças e insatisfações. Ela parou de internalizar tudo isso e decidiu arrumar sua vida. Ele falou, ah, 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 chega de insegurança. Tanto que ela larga aquele emprego que ela tava pra iniciar sua linha de moda com a Esther, que é a melhor amiga dela. Ela também resolve seus problemas com os pais e fica evidente que eles não apoiaram ela com aqueles problemas de saúde mental que ela teve na adolescência, e também nunca conversaram com ela sobre o irmão gêmeo que foi absorvido no ventre. Porém, acaba que no filme eles deixam isso um pouco superficial e parece que eles vão resolver isso no futuro, mas não fica muito claro. E se viu até esse ponto, coloca uma pílula nos comentários pra eu saber quem assistiu. E no final do filme nós vemos a Hannah dando uma chupeta pro seu apêndice, e isso representa que ela vai ter que conviver com ele pra sempre. Mas que se ela cuidar dele e tratar ele bem, ela vai viver uma vida saudável. E isso acaba sendo uma grande alegoria a cuidar da própria saúde mental. Porque se você cuidar bem da sua saúde mental, você consecutivamente não vai ter tantos ataques de ansiedade, não vai chegar a ter depressão. O monstro do apêndice sempre representou aqui no filme as inseguranças da Hannah. Ele era meio que uma ansiedade ambulante. E assim como ela, todos nós seres humanos vivemos com esses monstros internos, mas a gente precisa aprender a controlar eles, pra eles não controlarem a gente. E essa é uma das grandes mensagens do filme. No final, a Hannah consegue domar esse monstro e ela tá cuidando dele, igual um bebezinho, e é isso. É o final do filme. Acho que agora ficou bem mais claro o que o filme queria representar. E eu quero saber de vocês. Me conta nos comentários se vocês gostaram. Se vocês entenderam pela perspectiva que eu entendi, deixa o like que é muito importante se você ainda não deixou. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos e histórias de filmes. Grande beijo gente, e tchau.